Música Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos aqui na área, estamos de volta no YouTube E hoje vamos fazer um papel aqui no Rádio 4 e aí Está mais voltado em abordagem É... É, averiguar o veículo e tal Vamos colocar mais esse tipo de serviço Então, nós acabamos de sair daqui do batalhão Então, vamos seguir a cena aqui já Vamos parar essa velocidade Vamos iniciar aí nossa patrulha Se tiver alguma coisa suspeita, nós estamos de avivando, beleza? Vamos nessa Bom, galera, esse veículo vermelho aqui, ó Que é passado por lá dentro da linha Para mostrar aqui igual Vamos checar ele aqui Beleza, perfeito Vamos chegar aqui Já vem aqui pedir para o gasto ir mais devagar Vamos chegar aqui Vamos chegar aqui Vamos ver Ele está sozinho, ó Aparentemente ele está meio nervoso Aqui, ó A sensação dele Aproveitar e checar aqui Aproveitar e checar aqui Válido O filtro aí ele está descendo o veículo aqui Onde está? Não está o privilégio Está revistando ele Vamos ver Está o sombra Vá, não está a ver Está com uma arma Hummm Está com uma arma Não tem de novo aqui Vamos ver Ei Só uma informação Dê licença Mas não aparece aqui, vamos ter que grampear ele Um forte legal aí né Já vai de gama Um forte legal aqui Vamos ver o carro Nossa, tem droga também dentro do carro Vamos ver o emplacamento do carro Um forte legal aqui Tareia 30. Aperto Aperto Salve Aperto Aperto Posso Usar Um forte O que estou fazendo aqui? Um forte Um forte o bicho chegou e já está levando o bicho o bicho não, o bicho está levando o carro esse cara do bicho está fazendo organised vamos, estamos começando vamos, estamos chegando auto foi pe�� réal olha só LATS O LATS Suspect LATS em... Rufford Hill CK vai, é o ponto LATS LATS Target LATS em Rufford Hill 314, Inventura 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 LATS Target LATS em... Rufford Hill CK Target LATS em... Rufford Hill Rufford Hill Estão lá frente, vai, vai, vai Deck... Estão traçando a terra, é lugar do que é aí Suspect LATS em... Rufford Hill CK Já estavam bem na frente Estão lá, vai conseguir alcançar CK Suspect LATS em Rufford Hills Rufford Hills Suspect Black Team em Rufford Hills There he is! Officers report a possible 148 in Rufford Hills Units respawn code 3 Fuck me! That's 12 in that 200 God damn it! God damn it! Go, 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 go! Good! We've got a possible 503 The end! No peril! I'm going to get tired I'm going to get tired all the time I'm going to intercept I'm going to hold it here I'm going to go I'm going to get tired I'm going to get tired Jesus Christ! Oh God! Supertime Music Adesta Tá A 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